Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Persona. Este é o último programa da série especial com trechos inéditos das entrevistas que fizemos ao longo de 2022. Certo, Cris? Isso mesmo. Mais algumas revelações e histórias de convidados para lá de especiais que não entraram nas edições normais do Persona. A nossa equipe de produção separou esses trechos inéditos e vamos mostrá-los para vocês. Vamos começar? Vamos! Virando a ficha do primeiro entrevistado, primeiros trechos inéditos, Chico César. Ah, o garoto de Catolé do Rocha. Que veio para São Paulo, trabalhou como jornalista e ele vai falar sobre as suas primeiras influências lá em Catolé do Rocha, onde ele trabalhava numa loja de discos e participou de bandas de cover. Depois, já em São Paulo, onde às vezes a música dele era considerada muito regional e outras vezes era considerada muito cult. E ele conta tudo isso de um jeito muito sincero e muito divertido. Então, vamos lá. Chico César no Persona. Catolé era uma cidade com muita educação e cultura. Então, você tinha três colégios muito importantes. O Colégio Técnico Dom Vital, o Colégio Agrícola, que era na zona rural e foi fechado pela ditadura militar, porque ali havia o que eles identificavam como focos de subversão. Depois foi reaberto na abertura e agora é uma faculdade de agronomia. E tinha o Colégio das Freiras Alemães. As freiras, às vezes, convidavam homens alemães que vinham para dar cursos técnicos e tal, mas aí eles não davam lá, eles davam no Colégio Técnico Dom Vital e não sei o que. Então, em 68, 69, em 69, Catolé foi um foco de resistência jovem à ditadura militar. Nisso, por exemplo, meu irmão foi preso duas vezes. E alguns amigos dele, vários foram presos, alguns ficaram um ano e meio. Ele ficou, ele foi preso em Catolé, mas foi transferido para João Pessoa e ficou ali três meses, depois eu acho que cinco meses, porque era uma juventude muito aguerrida, com muita cultura, assim, muita ligada no mundo. E quando esses jovens saíram da prisão e não sei o que, ainda muito longe do negócio de abertura, eles influenciaram muito a minha geração, com o jeito de viver, com as músicas que eles escutavam, então, muito Quinteto Violado, Geraldo Vandré, aí outros muito ligados na música internacional, Pink Floyd, Led Zeppelin, né? Então, aquilo tudo foi virando uma espécie de, formando a cabeça da gente, da minha geração. Um caldeirão, né? Um caldeirão mesmo, assim. E isso foi muito bom. Eu via o interesse das pessoas que iam na loja de discos, comprar os discos, né? Então, a pessoa chegava lá e aí perguntava, assim, ah, saiu o disco novo de Fernando Mendes? Aí ainda não tinha saído, mas tinha o Zé Augusto. Então, eu falava, olha, Fernando Mendes, porque a gente sabia que um era parecido com o outro, o gosto, né? Ou a pessoa ia, ah, tem Antônio Carlos de Jocaf? Ah, não, Antônio Carlos de Jocaf não tem mais. Tem o disco de Vinícius e Toquinho, com Maria Creuza, não sei o quê e tal. Aí, isso foi me ajudando a entender o gosto das pessoas. Chico, e é verdade que, por volta dos 10 anos de idade, você já fazia parte de bandas cover? Ah, sim, era. Com nove. Com nove. Com nove. Eu estava uma vez no Colégio Técnico Dom Vital, teve uma pequena pausa do Colégio das Freiras, dois anos. Eles não teve o terceiro ano primário lá e todo mundo foi para o Colégio Dom Vital. E aí eu estava lá na hora do recreio me amostrando, cantando para os coleguinhas, assim, tipo uns degraus acima. Eu estava cantando a música de Raul Seixas. Eu devia estar contente, porque tenho um emprego, sou dito, cidadão respeitado e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Naquele tempo eu lembrava as letras e tal, né? Hoje em dia eu canto tudo, lendo tudo. Aí, cantei a música todinha. Eu que não me sento, entrando em um apartamento, com bocas cancaradas, cheias de dentes, esperando a morte chegar. Por quê? Lunes as segras imaneiradas, separam quintais. Aí tinha ali, um pouco afastado da turma, um galego, um menino branco, assim, de braços cruzados, olhando. Aí eu acabei de cantar e tal, isso muito é válido, né? Aí o menino disse, neguinho, você sabe cantar mais uma música, outra música além dessa? Eu disse, sei. Eu disse, então cante. Aí eu cantei, ninguém ouviu, um só gostar de dor. E eram tudo letras enormes, num canto do Brasil. Um lamento triste sem percur. Aí, quando chegou no... Aí ele disse, neguinho, tem que você canta bem. Você quer cantar num conjunto que eu tenho com uns amigos meus? Ele devia ter uns 11 anos, 12, eu tinha 9, né? Aí eu falei, ué, e como é que é esse negócio de conjunto? Aí ele disse, olha, eu tenho lá com uns amigos, porque tem um, o dono do conjunto, chama Arlindo, ele tem a voz muito fina. Esse se chamava Vanilson, era o baterista, ele falou, sou o baterista e tal, do conjunto. Mas Arlindo tem a voz fina, ele só serve para cantar a música internacional. B.J.s, aí cantava as músicas dos Folhas. Let me tell, let me tell. E tal, e música que imitava nem Mato Grosso, nos secos e molhados, né? Um grito de estrela, bem no infinito. Aí ele falou, a gente precisa de alguém que tenha uma voz grossa como a sua. Imagina se eu tinha a voz grossa. Aí, ele disse, mas você vai ter de fazer um teste. Aí eu fui lá fazer tipo uma audição, né? Cheguei, atravessei um beco, andei, e no fundo tinha um quartinho. Aí estava lá, Vanilson, Marcelo e Arlindo. Os três de braços cruzados, encostados na preta, dizendo, canta aí agora. Aí Vanilson, que era tipo o meu advogado, que falou... Aí os dois falaram, esse é o cara que você disse que ia cantar e tal. Aí eles, canta, rapaz, ele canta, ele canta. Aí eles, canta aquela de Raul Seixas que estava cantando. Aí eu cantei e tal, aí eles... Eles, canta aquela outra. Aí eu cantei a outra. Aí eles falaram, está aprovado. E aí eu comecei a cantar. Aí eu cantava Tamanco Malandrinho, né? Vista, suar mortalha, azul turquesa, mais bonita que a beleza, mais humana que o perdão. E cantava as músicas dos Seixos e Molhados que o João Ricardo cantava, que ele tinha voz grave, e o Arlindo cantava as da voz fina, que era do Neymato Grosso. Era o Superson Mirim, esse? É o Superson Mirim. O Superson Mirim já tinha sido The Snakes e já tinha tido uma passagem trágica, com outro nome inglês, que era The Burt's Higues. Aí pintamos os instrumentos e tal. Aí a irmã de Arlindinho, Lúcia, chegou da escola e disse, Arlindo, que papagaiada é essa? O que é que está escrito aqui? Ela disse, os mais altos. Aí ele falou, Arlindo, tu não sabe nem português, porque isso não é mais, é más. Aí eles pintam de novo esse negócio todinho, porque está tudo errado. Aí nós viramos The Snakes. Aí ele falou, The Snakes, está bom? Ele falou, está bom, mas para que esse papagaiada de nome inglês? Não, porque inglês tem mais, né? E tal. Aí passou um tempo assim, e depois virou Superson Mirim. E quando éramos só eu, Arlindo e Ivanil, só era trio Mirim. E nós éramos contratados. E as pessoas pagavam para ver aqueles meninos. As guitarras eram feitas de madeira com corda de pescar, né? Mas não tinha som nenhum, mas tinha um fitilho que imitava o cabo do... Olha só. O microfone era um pedacinho de pau, e aí tinha o fitilho como se fosse o fio, né? A única coisa que tinha som era a bateria, e uma coisa que a gente chamava tumbadora, que eram duas latas, uma em cima da outra redonda assim, e com couro de vaca ou de bode. Quer dizer, era acústico, né? Totalmente. Totalmente acústico. Mas as pessoas contratavam e pagavam para ver aqueles meninos. Mas tudo isso você estava batalhando a música, você começou a tocar em alguns lugares, alguma coisa assim, né? É, você usou a palavra que a gente usava naquela época. Batalhar. Que as pessoas perguntavam, o que é que você está fazendo em São Paulo? Ah, estou batalhando e fazendo uns contatos. Então, mas aí tinha uma coisa engraçada que você já vi isso, você declarando isso em algum lugar, que para o público nordestino você era muito cult. E para o público mais cult, você era muito nordestino. Não tinha uma coisa assim que você não se achava direito? Nem era para o público, era para as casas, né? Para as casas. Então, é o seguinte, as casas, tipo, onde tocavam, vamos dizer, os remanescentes da vanguarda paulista, como Mulheres Negras, por exemplo, me consideravam muito nordestino. Eu falava, não, cara, sua música é boa, mas aqui a pegada é outra, é mais urbana, né? Urbana e tal, né? Urbana, né? Urbana. E eu, nessa época, eu mesmo escrevia meu próprio release. Aí eu escrevia meu release e eu dizia que o trabalho do compositor paraibano Chico César e tal, junta Elomar com Arrigo Barnabé com Fortes Pitadas de Walter Franco e tal, né? Eu mesmo escrevia. Está aí o motivo de fazer o jornalismo, né? Mas convencia poucos com esse palavreado. Aí o pessoal que tinha as casas de forró e não sei o quê, que eu era levado pelo Jarbas Maris, porque ele já estava aqui, aí ele falava, Chicole, vamos não sei onde. Aí tinha os Mano Velho e Mano Novo, o pessoal bem forró, tradicional, né? Assis Ângelo e não sei mais quem. Aí eles falavam, opa, esse cara é meio ralcechas, assim, ele é muito rock'n'roll. Eles falavam, Jarbas, você pode vir aqui e tocar, mas não traga aquele seu amigo não, porque ele não tem a ver, não. Porque aí eu acompanhava Jarbas tocando viola ou violão com ele, e ele me deixava cantar uma, duas músicas que tinham mais a ver com o ambiente e tal. Mas era um pouco isso, assim. Depois, acho que a própria cidade foi se abrindo cada vez mais, né? Eu adorava esse ambiente aqui de mulheres negras, lune, né? Eu pensava, poxa, esse é o meu lugar, eu tenho que tocar nesse lugar, né? Essa herança vanguardista do Jaguari Bicarne, mas era uma vanguarda nordestina. A música nordestina, naquele momento, era o mainstream. Moraes Moreira, né? Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Amelinha. Isso era, vamos dizer, e as pessoas, de certo modo, estavam querendo que viesse uma outra linguagem, uma outra coisa, como de fato veio, que foi o rock, né? Sabe que quando eu passei no Rio, que eu fui chamado pelo Fernando Lobo para fazer um programa chamado Sinal Aberto? Primeiro eu fui acompanhar um amigo chamado Ida Fialho e deixei uma fita e ele me chamou e eu toquei duas músicas lá. E depois do programa, e ele era muito severo, o Fernando Lobo, ele tinha uma fama de ser muito severo. e de pouco riso e muito siso, né? E aí ele me chamou e disse, meu filho, me diga uma coisa, você pretende ficar no Rio de Janeiro? Aí eu falei, não, senhor. Aí ele disse, porque aqui não tem lugar para você, não. Eu disse, eu estou pensando em ir para São Paulo. Ele disse, você está fazendo a coisa certa. Isso era final de 94, desculpa, 84. Porque ele falou, em janeiro vai acontecer um festival de rock nessa cidade, virão vários grupos internacionais e vai ter muita gente. Depois desse festival, quem não usar guitarra elétrica, quem não tocar guitarra e fizer, não vai ter espaço. Você com essa música que você faz, esse violão, não vai ter lugar para você no Rio de Janeiro, não. Mas São Paulo tem, porque São Paulo tem lugar para tudo. Vá para lá. E ele falou, eu não costumo fazer isso, me meter na vida dos outros, dar bitaco, mas eu acho que você está fazendo a coisa certa, mas eu só quero reforçar, não fique aqui. Sabe o conselho. Foi, eu já estava vindo mesmo. Agora, voltando ali para a Editora Abril, quando veio o Plano Collor, você deixa Abril, e resolve, aí que você resolve seguir só com a música. Como é que foi essa fase? Então, eu me lembro que quando o Collor estava candidato, eu estava trabalhando na Editora Azul e pegando a Kombi, saculejando na Kombi que levava a gente para casa. Eu e Lígia Pagenotto, uma jornalista, Maria Lígia Pagenotto, uma colega amiga minha até hoje, e a gente vendo o Collor aparecer, sabe? O Caçador de Marajás e tal, e ela falava, Chiquinho, quem é de Catolé me chama Cezinha, quem é da Editora Abril me chama Chiquinho. Aí eu falava, Chiquinho, a gente está perdido, será que esse cara vai ganhar as eleições e tal? Eu digo, eu acho que vai, mas a gente vai aguentar o tranco e tal. Isso era o Collor, não é? Quando, daí de fato, logo me chamaram, eu voltei para a Editora Abril, fiquei um tempo lá, mas veio o Plano, a Zélia Cardoso fazendo aquele anúncio do Plano Collor, que levou muita gente à morte, à falência, ao suicídio. Foi um caos o Brasil daquela época, não muito diferente da época de agora, mas com outras características. E aí, um certo dia, teve um momento que eu tinha dois empregos, um concurso público, em que eu era redator da Fundação Oncocentro, que tem na Oscar Freire, revisando e escrevendo livros dos médicos, pesquisadores e cientistas sobre o câncer, e também na Editora Abril, como preparador de texto da revista L, trabalhando com Leonel Kays, Moacir Japiaçu, Laura Greenhalgh, e deixei a Fundação Oncocentro, depois que eu fiz minha primeira viagem para a Alemanha e voltei, e estava ali na L, sabendo que ia ficar mais pouco tempo. Aí, um dia, chego na revista, e o povo chorava, e não sei o quê, e o pessoal olhava assim para mim com uma certa... Acho que como os apóstolos olhavam para Cristo na quinta-feira da paixão, quando ele já sabia que ia... Só eu que não sabia. E aí, o boy, o boy da revista foi o encarregado de me dar notícia, porque ninguém conseguia me dar notícia. Maria da Penha, que era a chefe-geral da revista, Laura Greenhalgh, ninguém... Aí, o boy falou, o Chiquinho, porque eles falavam assim, olha, daqui da L, só foram demitidas duas pessoas. O fulano, que era não sei de quê, e papo, 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 e nunca dizia assim com outra pessoa. Aí, veio o boy com essa conversa. Aí, só foram duas pessoas. O fulano, não sei de onde, e... Eu falei, e quem foi a outra pessoa? Ah, foi você, Chiquinho. Aí, eu falei, graças a Deus, e todo mundo estava lá longe, assim, escutou graças a Deus. Mas, como graças a Deus? Eu falei, eu vou lá na sala da Maria da Penha agora. Aí, fui, aí, falei, olha, eu entrei aqui para agradecer, e tal, esse tempo que a gente teve, e tal, e tal, e tal, e foi ótimo para mim. Como ótimo, Chiquinho, você está sendo demitido. Eu falei, gente, eu preciso dessa liberdade agora. E, se isso não acontecesse, eu ia demorar mais. Então, é minha hora mesmo de ir. Obrigado, vocês estão me libertando para algo que eu realmente quis fazer. Estamos falando, tipo, 92, e quando foi 94, eu gravei o Aos Vírus. Se a voz da noite responder, onde estou eu, onde está você? Que estamos cá dentro de nós, sóis. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai me trazer. Quanta história tem para contar esse Chico César, hein? Nossa, nem fale, e é uma delícia de ouvir. Mas vamos ao próximo convidado? Sua vez. Então, vamos lá. Ah, olha só quem é, Mário Bortolotto. Marião. Dramaturgo, escritor, compositor. E nesse trecho inédito que a gente vai mostrar, ele fala dos seus primeiros trabalhos aqui em São Paulo, porque ele é de Londrina. Vai falar também de algumas das suas peças e da compulsão pela escrita e pela leitura. E bota a compulsão nisso, hein? É, Mário Bortolotto é um dramaturgo muito original. Ele diz que todo o teatro dele é baseado no rock e nas histórias em quadrinhos. Vamos ver, então, os trechos inéditos do Mário Bortolotto? Vamos lá. E o Fauzi Arapi foi um grande professor, então, né? Mestre. Mestre e amigo, né? Mestre e amigo. Grande amigo, grande amigo. Um cara generoso, né? E gênio, sabia tudo, assim. O Mônica Arapi, a primeira vez que ele viu, a gente foi nesse festival de Rio Preto. Ele não me conhecia, ele me viu na peça. E eu lembro que a gente saiu, a mesma coisa que ele falou para mim, assim, ele falou assim, que signo você é? Ah, ah, sério? Ele era astria, mapa astral, tudo. A primeira coisa. A primeira coisa. Nem perguntou o meu nome, que signo você é. Eu falei, eu sou Libra. Ele falou, não pode ser. Eu falei, qual é o seu ascendente? Eu falei, touro. Ele falou assim, aí sim. E aí, a gente ficou amigo. Ele falou assim, olha, eu vou te chamar para o trabalho em São Paulo. Você vai lá se eu te chamar? Eu falei, claro, pô. Aí deu, isso foi em 91. Cinco anos depois, ele me chamou mesmo. Ligou na minha casa. Ele falou, tem um papel. Porque ele queria muito que eu fizesse o Santidade do Zé Vicente. O personagem que ele queria ter feito como ator quando jovem, porque a peça foi censurada na época. E essa peça, é um sonho dele lançar essa peça do Zé, que ele é muito amigo do Zé Vicente. Ele queria muito fazer essa peça. Então, ele queria um ator que lembrasse, acho que, o estilo dele de interpretação. Ele disse, sei lá. E aí, eu acho que ele me escolheu. E eu fazia exatamente o que ele... Eu deixava de fazer e eu só imitava ele, na verdade. Então, era muito legal. Você chegou a ser indicado para o Shell. Melhor ator. Pelo trabalho em Santidade dele. Exatamente. A direção dele era incrível. Bom, aí você acabou se fixando mesmo em São Paulo com o seu grupo Cemitério de Automóveis. E aí, vieram algumas pessoas de Londrina junto com você. E como é que foram esses primeiros anos do grupo estabelecido em São Paulo? É, então, a gente veio um rapaziado de Londrina, a gente veio para cá. Na época, eu vim para cá para trabalhar com o Fauzi. Aí, depois, começou a vir alguns integrantes do grupo de Londrina vieram para cá. A gente tinha que alugar um lugar maior para ficar. A gente conseguiu um apartamento ali na Major Diogo. Um apartamento, puta, bem decadente. Era um prédio, só tinha travesti no prédio. E a gente. E aí, era um prédio meio barra pesado, assim, ali. Eu lembro que era louco. Lembro que o Fauzi e o Niltinho Bicu uma vez foram lá me convidar para jantar e eles passaram do meu apartamento. Aí, que eles entram, tinha uma puça de sangue na boi do elevador, assim. Aí, o Fauzi falou para o Niltinho, falou assim, o barra e o bora é um lugar muito perigoso. Ele tem que sair daqui. E, verdade, era um lugar meio barra pesado, assim, cheguei a ver. Um dia estava escrevendo na janela e viu um cara caído, um corpo, um corpo que caísse, simplesmente. Vi os cafetões chutando, os travestis, você olhava, era maluco ali, era um lugar meio barra, mas era um lugar que a gente podia alugar. A gente morava em cinco lá. Deve ter te inspirado em algumas peças. Sim, claro. O Hotel Alancar, eu me inspirei um pouco antes nessa tour que eu fazia desses hotéis vagabundos que eu dormia, assim, que eu conseguia 10 reais. Naquela época, 10 reais você passava a noite, no hotelzinho desses. As paredes eram muito finas e você ouvia tudo o que estava acontecendo no outro quarto. Então, eu me inspirei muito para fazer o Hotel Alancar, escrever o Hotel Alancar nesses hotéis. Eu tinha muita inspiração, sim. Você é um autor e diretor premiado. Você tem texto traduzido lá. Estou lendo aqui. França, Polônia, Argentina. Um de seus grandes sucessos é Nossa Vida Não Vale no Chevrolet, que você escreveu lá em Londrina. Quer dizer, é um texto que você reformulou depois ou você fez como ele era lá em Londrina? Na verdade, foi muito louco Nossa Vida Não Vale no Chevrolet porque eu tinha só esse título na cabeça, eu não tinha peça. Eu vi um comercial de Chevrolet na televisão e tinha um jingle, um cantor de rock que lembrava a voz do Bruce Springsteen, não era o Bruce. E eu falei, caramba, que música bacana com a Chevrolet, Chevrolet. Falei, cara, Nossa Vida Não Vale no Chevrolet, tem título. Eu falei, esse título podia ser de uma peça, agora eu vou ter que escrever a peça para poder ver esse título. Aí eu falei, fazemos uma família que rouba carros. E aí eu comecei a escrever e aí deu certo. A gente montou em Londrina, foi legal para caramba, mas na época a gente chegou a ser muito criticado por alguns, porque a gente ia para festivais de teatro e as pessoas não entendiam muito bem a peça, muito engraçado. Eu dei uma desistida, falei, essa peça não é tão boa. E aí desisti dela, só foi remontada em 2000 e eu acabei ganhando o Prêmio Shell com ela de melhor texto. que louco, eu fiz ela em 2000 na mostra do Centro Cultural São Paulo. Na primeira mostra. E foi traduzido na França, fui lá assistir uma leitura na França desse texto, a rapaziada lenda em francês. Foi lançado o livro na França e é muito bacana. assim. Grande Mário Bortolotto, que é também o crooner da sua banda Saco de Ratos. Roqueiro e bluseiro. Bom, vamos para o intervalo e voltamos já com o Persona. Pronto, estamos de volta com o Persona. Hoje, mostrando mais trechos inéditos das entrevistas gravadas em 2022. E quem será o convidado que vai abrir este bloco? Vejamos. Ah, é um dos grandes diretores do teatro brasileiro, o Amir Haddad. Ele é de família árabe e conta que ficava muito deslocado porque era a única família árabe da cidade. E aí um dia ele foi para o Egito e tudo mudou. Mas antes, ele vai nos falar sobre um comentário divertido que uma famosa atriz fez a respeito dele. Então, Amir Haddad no Persona. É o seguinte, a Tônia Carreiro diz que você era a Dersi Gonçalves dos intelectuais. O que ela quis dizer com isso, hein? O que você pode dizer com isso? Eu não sei o que ela quis dizer com isso, mas eu acho que ela está certa. Eu gostei muito quando ela falou isso, entende? Porque eu sou livre como a Dersi Gonçalves. Eu improviso o meu texto. Eu falo o que me vem na cabeça. Eu não tenho nenhum pudor de ser considerado um intelectual menor ou maior. Não estou preocupado com isso, entende? E tenho uma paixão desabrida, deslocada pelo teatro e pelo meu ofício. A Dersi é uma mulher de teatro. Ela não vive em outro lugar, não existia em outro lugar. Eu fiquei muito lisonjeado quando a Tônia Carreiro me falou isso. Você é a Dersi Gonçalves dos intelectuais. E sou mesmo. Que bom que eu seja isso. Porque já pensou se eu fosse o Paulo França dos intelectuais? Não é, não. Sou a Dersi Gonçalves dos intelectuais. É, eu gostei muito. A Tônia Carreiro, gostei muito dela ter falado isso. E a Tônia Carreiro, uma mulher muito interessante. E ela sempre falava coisas muito interessantes. Eu era apaixonado pela Tônia Carreiro. Antes de eu ser artista de teatro, eu era público de teatro. E eu era público de teatro de sentar na primeira fila. E eu sentia o perfume da Tônia Carreiro quando ela entrava em cena. Tenho certeza, ela passava perfume para entrar em cena. E eu, na plateia, sentia o perfume da Tônia Carreiro. Ela era linda, linda, linda. Era um deslumbramento ver uma mulher daquela em cena. Entende? E eu sempre fui encantado com a Tônia Carreiro. Estou achando ótimo poder aqui, agora, nesse momento, declarar esse meu imenso amor por essa mulher, por essa atriz, por essa pessoa fantástica que é a Tônia Carreiro. Que legal. Muito, muito obrigado, Tônia Carreiro. Que bom que eu vivi numa época que o teatro tinha figuras como ela. Muito bom. A sua ida ao Egito também foi um ponto fundamental para esse teu despertar. Foi ou não foi? Foi. A minha ida para o Egito foi uma coisa fundamental no sentido de eu assumir a minha identidade racial, vamos dizer assim. Eu era de uma família árabe vivendo numa cidadezinha pequena do interior, não era nem em Guaxupé, aí, quando já estava em rancharia. A única família árabe da cidade era a minha. Então, a gente não era nem árabe, a gente era turco. É o turco. Os turcos. É tudo turco, turco, turco. Eu era turco, nem sabia que tinha outra coisa. Eu era turco. Então, e, ao mesmo tempo que eu era turco, eu queria ser igual àquela gente da cidade. Era tudo italiano, ninguém era brasileiro. Era tudo cacamano. Mas eu era turco, eles não eram cacamano. Então, eu queria ser recebido, eu queria ser igual à cidade onde eu vivia. Eu não me sentia bem sendo turco. Então, de uma maneira ou de outra, eu guardei dentro de mim aquela discriminação que a cidade fazia a um menino filho de árabe. Meus pais árabes, a gente era diferente. Nós éramos os turcos. Então, dentro de mim, eu acho que eu congelei essa ideia de discriminação. E sempre tive muita dificuldade em assumir isso. E isso transparecia muito forte na relação com meu pai. Porque meu pai era a fonte desse meu sabor, vamos dizer assim, dessa minha dificuldade. Era nele que eu via isso. Se não fosse ele, eu podia ser como qualquer italiano da cidade e achar que eu estava normal e não era nenhuma coisa exótica. Então, isso era muito forte. Aí, quando eu fui para o Egito, eu fui para o Festival de Teatro do Egito, eu cheguei, fui andar no meio da rua, no Cairo, nas ruas do Cairo, mas foi me dando um calor, uma emoção, uma coisa tão forte que eu comecei a entender. O meu pai inteirinho, porque eu comecei a entender a etnia dele, a identidade racial dele. Eu comecei a ver que aquilo que era uma minoria, um único, numa cidadania como Rancharia, era uma maioria absoluta, magnífica, grande, poderosa, numa cidade como Cairo. Aquela coisa do mundo árabe que entrou em cima de mim inteiro. Era muito forte, me dizer, eu andava para o meio da rua, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Era o meu pai, era o meu pai, eu recebendo o meu pai, meu pai crescendo dentro de mim, eu aceitando, assumindo o meu pai, assumindo a minha origem, assumindo a minha identidade, eu fazia parte daquele mundo, daquele mundo magnífico, maravilhoso, que eu já era capaz de ver a grandeza do mundo árabe. Entende? Então, uma revelação surpreendente para mim. Nunca imaginava eu viver isso. Isso me tomou de assalto andando pelas ruas do Cairo. E, definitivamente, assumi a minha identidade árabe, assumi o meu pai, me relacionei melhor com ele, voltei cheio de amor por ele, de respeito, entendendo quem era aquele homem. Aquele homem que guardava os recortes dos jornais, ele queria que eu fosse advogado e eu fui fazer teatro. E ele nunca me falou, mas ele tinha uma gaveta cheia com os recortes dos jornais onde o meu nome aparecia fazendo teatro. E ele fingia que eu estava fazendo direito, que eu mentia para ele, mas ele sabia. Então, aquele homem, eu passei a ter uma admiração gigantesca, porque eu entendi ele, passei a entender a dificuldade dele, o que esse homem deve ter sofrido. Imigrante árabe chegou com pouca idade no Brasil, sozinho, sobrevivendo aqui. Ele conta que ele ia na porta das casas, perguntar se tinha trabalho, ele rachava lenha para as pessoas botarem no fogo. Então, ele não sabia falar, ele punha um palitinho de fósforo assim, punha o outro em cima, na mão assim, e batia assim com o dedo em cima, imitando rachar lenha. Se as pessoas queriam que ele rachasse lenha, aí queriam e ele ia lá, rachava toneladas de lenha por um prato de comida, por alguns centavos, para começar e continuar a vida dele. De repente, eu que olhava aquele homem, meu pai é turco, de repente eu comecei a olhar a grandeza do imigrante, daquele homem que sai da sua terra sozinho, vai para uma terra estranha. Entendi o que é estar numa terra estranha, não pertencer àquele mundo. E ele foi, ficou, desceu naquela cidade, no meio da madrugada, com sete filhos atrás, numa pensão cheia de cerveja, nos levou para uma casa, abriu uma lojinha, um bazar, daquele bazar, ele nos criou a todos, fez uma família enorme, todos nós, todos nós, com curso superior, ficando cursando universidade, e ele no apoio, no estímulo, sempre na simplicidade dele, recebendo os amigos dele, árabes, que chegavam na cidade, fazendo o quibicru, comendo o quibicru, tomando cachaça, e cantando as músicas árabes, e no começo eu ficava envergonhado de ele estar cantando músicas árabes, depois comecei a me apaixonar pela música, pela língua, pelas danças árabes, tudo, reconhecendo uma cultura poderosa, enorme, milenar, entende? Tirando o preconceito que tapava a minha visão, não deixava eu ver que homem era aquele e o que ele significava. Ele ficou grande. Eu fiz as pazes definitivamente com aquele homem dentro de mim. E a ideia de turco desapareceu, entende? Um ser humano de uma qualidade enorme, pertencente a uma parte enorme da humanidade, da maior importância. Eu não era mais uma pessoa isolada numa cidadezinha preconceituosa do interior do estado de São Paulo. Emocionante isso, Amir. E estrelas mudam o lugar, cheiro mais perto, só prazer. Era lindo, se eu soubesse a letra inteira e eu cantava todo dia aqui agora. Mas nunca mais ficamos no mesmo lugar. Carta da Rua é movimento. Beijo. Nossa, o Amir é brilhante e emocionante nas suas colocações. É sempre um prazer ouvi-lo. É um grande diretor e grande figura humana. Mas aí, quem será o nosso próximo convidado? Já estou pegando a ficha aqui. Vamos ver, né? Ari França. Ari França. Que o Cacá Rosé considera um dos maiores artistas cômicos do mundo. Aliás, o New York Times também acha. Escreveram isso numa crítica da peça doente imaginário do grupo Ornitorrinco. É verdade. Ari vai nos falar sobre a responsabilidade que um ator assume quando chega pra fazer um trabalho no cinema. Ele usa como exemplo o filme 45 do Segundo Tempo que foi lançado recentemente. É bem interessante o que ele diz. Ótimo. Ari França. E o Luiz Vilaça te deu o papel do padre nesse filme, né? Que está no cinema e 45 do Segundo Tempo. Isso. E é brilhante essa conexão, né? Sua, Tony Ramos, Cássio Gabusmens. É. A gente... Um pouquinho pra gente. Sim, a gente sentou e a gente leu muito o roteiro, sabe? Muito. Mais do que o habitual. Geralmente a gente não faz isso, não. Não dá tempo. Os caras estão na pré-produção, estão mais interessados na... Porque, não sei se vocês sabem, mas o filme é feito assim. Você faz a direção de arte, você faz a iluminação, você faz a... Você escreve o roteiro, o roteiro já está escrito, aí depois você põe os atores e é nessa ordem que eles vão conversando com a gente. Ou seja, você põe uma pessoa absolutamente despreparada pra fazer qualquer coisa ali, sendo que o filme está rolando há um ano na cabeça dele, do roteirista, está há seis meses na cabeça do... E a gente está ali jogado e pra ser julgado ainda, né? É uma coisa bastante difícil. Eu creio que isso não é daqui do Brasil, acho que é de todo lugar. Então, a nossa posição é uma posição de exposição muito dolorida. a gente tem que se preparar muito porque espero que você faça tudo assim, out of the blue. Sabe? E a gente acaba fazendo, né? Mas às vezes a custa de uma quase loucura, porque é muito difícil, é muito difícil. E você tem uma responsabilidade muito grande justamente por isso. Você tem uma responsabilidade muito grande de botar, perder, tudo isso que foi pra trás. Só que você foi a última pessoa colocada. e o Vila, sabendo disso, dirigindo ator, sendo casado com uma das maiores atrizes do mundo, que é a Denise Fraga, uma grande amiga minha, ele sabe muito bem como é que funciona a coisa, né? Porque se ele me tratar bem, a coisa vai ficar muito boa e ele não vai morrer na praia com uma interpretação irregular ou pífia. Então, ele fez a caminha. Ele é um homem de uma sensibilidade incrível. De vez em quando nós nos encontramos e sentamos e tomamos café. A gente chama de coffee songs. Que é assim, ele fala tudo e eu conto cada coisa pra ele. Ele não me conta muito, mas eu conto cada coisa que eu não vou contar aqui. Mas conta mais um pouquinho do filme, porque tem essa prontidão, né? É um bate-bola entre vocês três. A gente estava muito preparado e essa prontidão tem a ver com o roteiro, porque são dois personagens tentando fazer com que um não se suicide, que é o caso do Tony Ramos, né? Eu sou um padre que está perdendo a fé e o Cássio Gabos Mendes está num momento de crise no casamento, o filho é gay e ele acabou descobrindo que aceitar, enfim. E nós temos essa missão de não deixar que o personagem do Tony Ramos se mate, né? Só que nós temos que ser convincentes. É curioso que, como tudo na vida, quem ensina aprende. Então, a gente acaba também achando um outro modo de viver, embora as coisas mudem pouquíssimo, mas uma outra perspectiva, um pouco mais solar. A minha fé não melhora tanto, mas eu saio e arrumo uma namorada, então eu entro numa crise, mas eu fico melhor, porque talvez eu precisasse passar por aquilo para voltar para a igreja. o Cássio sofre no personagem dele com aquele filho, mas ele precisava ver aquele filho como o filho era, então eles param de ficar em silêncio e começam a conversar. É a vida, né? Esse filme é muito bonito. É maravilhoso. Muito bonito. Eu tenho muito... Nossa, e ele vai para essa coisa híbrida que eu falo, vamos dizer, a gente costuma falar uma comédia dramática, vamos supor, mas ele já tem essa coisa híbrida que eu considero uma coisa um pouco melhor de fazer, porque parece que a mim, por exemplo, exige uma coisa mais difícil, uma procura mais difícil, embora eu ache tudo difícil. Um prédio inteiro cuja sustentação é apenas o amor que pode desaparecer de uma hora para a outra. interessante essa colocação dele sobre o receio que o ator pode sentir e, de repente, colocar em risco um trabalho que já vem sendo desenvolvido por outras pessoas há muito tempo. Realmente, é uma enorme responsabilidade, não? Exige uma dedicação completa para poder corresponder ao que se espera dele. É isso. Bom, temos mais um intervalo agora e voltamos já com o Persona. Estamos de volta para o último bloco do Persona. E temos mais alguns trechos inéditos das entrevistas de 2022 para mostrar para vocês. Quem será o próximo convidado? Já vou ver aqui na ficha. Tânia Alves, cantora, atriz, empresária. Que muita gente pensa que nasceu no Nordeste, mas, na verdade, ela é carioca. Exatamente. É sobre isso que ela fala nos trechos inéditos que vamos exibir agora, da infância em Copacabana e do seu contato com o diretor teatral Luiz Mendonça, que revelou o lado atriz da Tânia. Vamos ver? Porque a minha mãe era professora primária e teve um momento que ela ficou sem babá. então ela me levava para a escola, para a aula, para dar aula. Ela foi considerada a melhor alfabetizadora da época. Então, aí eu ficava por ali, na sala de aula. Aí um dia eu estava em casa e comecei a ler, abriu o livro e comecei a ler. Aí a minha mãe falou assim, não, quem é que te disse? Ela achou que alguém tinha me dito e eu tinha decorado. Aí ela pegou um jornal e comecei a ler. Aí de tudo, aí eu tive que entrar na escola bem mais cedo, com cinco anos eu já estava no primeiro ano primário. Então assim, com sete, eu já estava lendo Hemingway, foi a primeira coisa que eu li. O velho mar. Depois ele me deu muitos livros. Com sete anos. Então, Agatha Christie, coisas de mistério também que ele adorava, Marcelo Levan, né, do Marcelo Levan. Então eu lia, eu viajava, né, era assim, maravilhoso isso para mim. Essa de Queiroz, parece que era um dos seus favoritos. Essa de Queiroz com 12, já na puberdade, com 12 anos, eu já tinha lido toda a coleção. Monteiro Lobato, essa de Queiroz. Então assim, sempre apaixonei. Acabei fazendo faculdade de letras, mas eu vou ver depois. Então assim, que eu amo a língua portuguesa. E na Princesa Isabel tinha o Freds, que aí então tinha assim, não me lembro mais do pianista que era famoso também daquela época, mas tinha o teatro, já tinha um teatro ali da Princesa Isabel, não sei se era o teatro da Princesa Isabel que eu via Sérgio Brito, Ítalo Rossi passando. Então as pessoas que eu via na televisão, de repente, eu estava vendo assim da minha sacada, porque a minha televisão era a sacada, eu não tinha televisão, foi a primeira televisão, meu pai é aquariano, bem futurista, a primeira televisão do meu prédio. Era redonda, assim, a tela. Não é da época de vocês. Então, mas assim, eu adorava ficar na janela, eu preferia ficar na janela, mas tinha os teatrinhos, os teatros da Tupi, aliás, eu sou louca por ela, apaixonada, que é a Sueli Franco, ela é de tranças pretas, não balança, eu me lembro dela cantando e se balançando com as tranças pretas, né? É muito, muito legal. Ô, Tânia, e foi o Luiz Mendonça que tirou de você teu lado mais visceral, né? Te ensinou a deixar de lado o pudor. Exatamente, mas isso foi depois, porque aí eu comecei a fazer parte do grupo dele, o grupo Chegança, e o Mendonça, como era pernambucano, ele era o point, era o contato do Rio de Janeiro para todos os jovens nordestinos que estavam querendo vir para o Rio para fazer sucesso na música. Então, acabou essa história do Largo da Carioca e ele voltou Lampião no Inferno. Eu me lembro do primeiro dia que a Elba Ramalha chegou no Rio. Então, assim, e nós recebemos, eu não conhecia minhas raízes, eu conheci minhas raízes através desse grupo maravilhoso. Então, a Elba era atriz, não era atriz junto do grupo Chegança, o Alceu fazia música para a gente, o Geraldo de Ozevedo fazia música e fez direção musical. Quando ele fez Lampião no Inferno, aí ele me dirigiu finalmente, porque eu entrei numa peça já montada, a substituição. Então, quando ele montou Lampião no Inferno, aí sim, aí eu pensei aquela postura impecável da cantora Líca, ele dizia assim, solta esse corpo, solta esse quadril, entendeu? Então, assim, e era uma coisa, sabe, foi catártico, entendeu? Porque, eu vi aqueles artistas nordestinos, nossa, eles atuando, a Elba com uma galinha. Nós não tínhamos pudor nenhum, ela vinha, a mulher, gente, era genial, aí eu ficava fascinada, gente, que isso, esses são as minhas raízes, esse é o Brasil, o popular. Então, aí eu entrei nessa vibe e soltei, soltei a franga, a fomba cheia soltou de beijo, entendeu? Então, aí teve isso de liberar aquele fogo que eu já tinha, toda essa força teolúrica, essa coisa assim das minhas raízes indígenas, negras, né? Então, assim, aí o momento foi o Luiz Mendoza, ele foi para uma escola e eu fiquei muito feliz agora que eu fiz um filme em Recife e aí, quando eu dei de cara, teve uma das locações numa praia quando eu vi esse teatro Luiz Mendoza, eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. Ele chegou a ganhar uma mulher, o vivo com o Adão Encarnado. É tão difícil ficar sem você meu amor é gostoso de paz e o cheiro da praia quando estou com você sobre as braças da paz Que bom a Tânia Alves ter relembrado aí o Luiz Mendoza, um diretor que fez muito pela cultura brasileira, principalmente nas suas montagens teatrais. E que bom que o Recife o homenageou dando o nome dele a um belo teatro da cidade. E agora, quem é que vai encerrar o programa de hoje? Vamos ver, né? Vamos fechar o programa com Leci Brandão. Grande Leci Brandão. Cantora, compositora, uma profunda conhecedora das manifestações culturais brasileiras. E nesses trechos que vamos mostrar, ela fala da interação que ela faz entre a sua atividade política e o seu trabalho artístico. Importante isso, muito importante. Vamos ver o que ela diz. Leci, você está agora no seu quarto mandato com deputada estadual de São Paulo. E política era algo que também não estava no teu horizonte. Não. O que é que te fez mudar de ideia? Veja bem, quando o Osmar me ligou para dizer que tinham procurado ele para que eu fosse candidata a deputada, isso em 2000, 2009. Falei, Osmar, não quero saber dessas coisas, não. Eu já brigo, eu já faço músicas sociais, eu já defendo todo mundo, eu estou sempre nas encrancas brasileiras, eu sou um amigo que diz, nem se você reclama da vida por quê, você só se mete em confusão. Tudo que é problema, você é índio, é negro, é mulher, não sei o que e tal, é o meu espírito, é o meu DNA, que é de luta. Eu sempre fui uma mulher que sempre defendia as pessoas. Eu não ataco eu não ataco ninguém, eu não ataco ninguém dentro da Assembleia em discurso, não, eu defendo o meu povo. Se alguém mexe com as pessoas que fazem parte da minha vida, da minha caminhada, das minhas conquistas, eu vou lá no plenário, uso o púlpito para defender. Sou incapaz de ofender quem quer que seja. Eu acho que você tem que defender os seus, não precisa atacar ninguém, defenda os seus, é muito bom, é mais saudável, é mais legítimo, entendeu? Isso te fez mudar de ideia? Isso te fez abraçar então a política? Sim, não, eu acabei que fui contar uma coisa e esqueci da outra. E eu falei, não quero saber disso porque eu já estou metida em tanta confusão, tudo eu me, sabe, me coloco, tudo eu dou depoimento, enfim, para quê? Eu já faço isso com a música, para que eu preciso entrar para a política? Mas aí a coisa começou a tomar, sabe, um corpo, né? E várias pessoas que sabiam, da minha luta musical começaram a incentivar. Foi quando o Orlando Silva e o Netinho de Paula, ambos do PCdoB, na época o Netinho era do PCdoB, fizeram o convite. Aí eu pensei, 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 falei, vou lá em São Gonçalo, sabe o que é isso? Voltei lá na casa do seu rei das ervas. Mãe Alícia já tinha até falecido, ela faleceu em 94. Aí a mãe, a filha dela, que também já é falecida, mãe Neuza, foi lá, jogou, nos buzos direitinho, disse, olha, é mais uma missão que o Senhor de Guarda está dando para você. Aceite o desafio, porque ele entende que você já fez muita coisa da música e tal, mas que você precisa de um outro espaço para continuar a sua luta, para continuar defendendo quem você acha que tem que defender, sabe, as pessoas que não têm oportunidade, quem não tem voz. Continue, porque você é uma filha de algum, você tem que continuar lutando. E aí foi assim que eu aceitei o convite para ser candidato, sem nenhuma experiência, sem nada, absolutamente. então, eu fui eleita em 2010, uma votação muito legal, que o partido ficou muito contente, trouxe o PC do B de volta para a Assembleia, porque ele não tinha cadeira lá há mais ou menos uns oito anos, e aí assim eu entrei. E aí, o povo de São Paulo acabou fazendo um fato histórico na minha vida, que eu sou a segunda mulher negra que entrei na Assembleia Legislativa que tem tantos e tantos, tantos anos. A primeira foi a doutora Teodosina nos anos 70, 74, 40 anos depois chegou eu. Agora, essa sua atuação parlamentar, que tem foco em questões raciais, de gênero, identitárias, populações indígenas, tal, como é que você vê a evolução dessas questões do tempo que você era menina para hoje? As coisas evoluíram, porque quando você persiste, quando você acredita quando você tem uma boa intenção e você não faz as coisas por oportunismo, eu nunca fui oportunista, eu sempre fiz as minhas ações de cidadã, eu sempre cumpri tudo, mas muito consciente do que eu estava fazendo, embora eu não tenha, eu digo, a formação intelectual, como eu digo, eu não tenho academia, eu não tenho diploma, não tenho essa formação, mas eu sempre procuro me aproximar de pessoas que podem me ensinar, eu não tenho nenhum, nenhum preconceito, nem ficar assim, ah, eu não tive oportunidade, eu não pude estudar, não pude me formar, mas, isso não incomoda, isso não faz com que eu fique, sabe, desiludida e sem ímpeto, sem aquela gana de poder lutar. Não te inibe, não é? Não, não, eu procuro fazer as coisas de forma não tão concreta, às vezes, eu até engatinho, sabe, de umas coisas, mas, esse caminhar de engatinhar é feito com muita sabedoria, com muita verdade, eu acho que você tem que fazer as coisas de forma verdadeira, de forma absolutamente respeitosa, sabe, as pessoas, eu respeito muito todo mundo, por isso que ninguém entende como é que a gente tem um mandato que cuida de várias pautas, mas são pautas que são necessárias, são pautas sérias e são pautas com tatuagem, com a tatuagem, sabe, de transparência de fato, sabe, de verdade, transparência de verdade, você, sabe, tentar fazer uma coisa por fazer, entrar na moda fazer, eu vou fazer, não, o que eu pego para lutar são coisas que eu conheço do meu jeito, meu jeito simples, meu jeito respeitoso e contribuo, estou sempre tentando contribuir, porque generosidade é um negócio que nasce com você, né, então, sabe, não, toma aqui, mas eu quero que você me dê a colar, não, não tem negócio de troca, tem a gente fazer as coisas, fazer com respeito ao outro, porque o que que começa na minha vida? Respeitar o outro, eu sempre respeitei as pessoas, seja quem for, eu respeito as pessoas, né, até porque eu preciso ser respeitada também, eu quero ser respeitada, então, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu não sou deslumbrada, o fato de eu ser artista, já ter ganho prêmio de música popular, não sei o quê, não me faz ser melhor que os outros artistas, eu posso cantar em qualquer palco, eu vou para show que tem gente de outro gênero e que tem essa turma nova agora, tem tanta coisa, tem tanto grupo, tanta cantora nova, tanta coisa boa, eu sou, aliás, eu sou madrinha de um monte de artistas, eu tenho artilhado e afilhado às abertas, e agora então com o protagonismo da mulher, tem muita mulher cantando, compondo, e que conversa comigo, todos chegam comigo, ou a senhora é minha referência, todo mundo me toma a benção, a tia Alessi para cá, a tia Alessi para lá, eu fico muito feliz, ainda recentemente eu tive um exemplo assim marcante com Sandra de Sá, porque eu fui a primeira pessoa que gravei música dela, e ela fez um depoimento, sentada assim numa cadeira como essa, e ela ali do lado, ela falou coisa, começou a chorar, aquilo me comoveu demais, demais, porque eu às vezes não tenho noção do quanto tem tanta gente que gosta da gente, sabe, eu fico muito feliz, muito grata a Deus também por isso. Leci Brandão é talento e dignidade, não? É uma das artistas mais respeitadas no meio musical. Bem, o programa acabou, mas a gente volta na semana que vem para falar de arte e de cultura. Até o próximo Persona. Até lá. Ele fez até ufa, né? Tipo, ufa, acabou o programa. Acabou o programa? Acabou. E aí dá bem. Ufa. Não, mas foi bom. Alguns foram surpresa mesmo, né? Eu sou uma surpresa, eu sou uma surpresa, eu senti, eu achei, eu disse, isso acabou, isso é do nosso coração. Beleza. Obrigado, queridos. Que lindo. Obrigado, Lu. E ela, para a vitória. Obrigado, Lu.